Eleições do Santos 2014, você decide aqui. O Jornal Boc News realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Agora é a vez de conversarmos com o candidato da chapa Avança Santos, Nabil Krasnodar. Candidato, muito obrigado pela visita e pela entrevista. Obrigado a vocês, boa tarde a todos da Boc News. Estamos aqui para responder as perguntas que sejam necessárias. A Nação Santista, um grande abraço. Muito bem, dessa forma o Jornal Boc News cumpre o seu papel de ajudar o sócio torcedor do Santos, que pode votar no pleito do próximo dia 6 de dezembro, a fazer, na sua opinião, você que nos acompanha, a melhor escolha. Todos os candidatos terão cinco minutos para abordar seus projetos e falar de suas ideias para o futuro do Santos Futebol Clube. E os cinco minutos do candidato Nabil Krasnodar da chapa Avança Santos começam a partir de agora. Candidato, segundo um levantamento feito pela Infoque Comunicação, que foi divulgado pelo Jornal Boc News, os sócios torcedores do Santos têm como prioridades para a próxima diretoria duas questões. Sanear as dívidas do clube e montar uma equipe competitiva. Isso já configura como um grande desafio. Como a chapa Avança Santos, o grupo que lhe apoia, e o senhor pensa, planeja, para conseguir sanear essa dívida e montar uma equipe competitiva, esses dois grandes desafios? Olha, com relação, vamos por etapas. Com relação ao saneamento de dívidas, a gente tem que buscar alternativas e eu só vejo alternativas indo pelo lado do marketing, fazendo projetos, novos projetos. Eu acho que as nossas receitas são provenientes de projetos de marketing e, além do que, da receita do match day, do dia do jogo. Existe hoje um público pagante médio de 5 mil pessoas aqui em Santos, nos Jogos dos Santos na Vila Belmiro. Nós precisamos saber o que está havendo, porque esse distanciamento da torcida com o clube, a gente pretende se aproximar do prefeito Paulo e fazer com ele, com isso, uma pesquisa junto ao torcedor e junto à prefeitura, tentar fazer uma aproximação muito maior entre a prefeitura, a cidade de Santos e o clube, o clube e a cidade de Santos. Eu não vejo outro caminho a não ser este de investimentos, de apostar no match day, no jogo, no dia do jogo, nos ingressos, também nos ingressos e também num projeto muito maior social, que é o que a gente já está prevendo, junto com o nosso departamento de marketing, que vai tomar conta do clube. Com relação à equipe, equipe competitiva ou equipe, eu acredito que a Copa do Mundo foi uma grande lição, o clube tem que se espelhar nesse reflexo, nesse espelho que foi a Copa do Mundo, não dá mais para o Santos, que é um grande protagonista do futebol brasileiro, continuar nessa mesmice que anda o futebol. O nosso futebol está decadente e nós precisamos buscar alternativas para mudar isso, com novas metodologias, apostando na base. A gente está conversando com muita gente de fora, técnicos, managers, treinadores de fora do Brasil, ex-jogadores. Estou viajando três dias na próxima semana para conversar com mais dois outros técnicos. Eu acho que nos anos 80 o Brasil exportava tecnologia desde mão de obra, mesmo técnico, preparação física. Eu acho que hoje inverteu, nós temos a qualidade do futebol, temos ainda a matéria-prima do futebol, mas nós estamos muito aquém do que hoje os técnicos, a metodologia implantada na Europa exige. Então, eu acho que o Brasil hoje precisa ter uma mescla, uma aproximação maior entre o nosso, a nossa mão de obra e o futebol, a metodologia do futebol europeu. É isso que a gente vai buscar para manter o futebol em alta aqui no Santos, e o Santos é protagonista nisso. E nós vamos apostar principalmente na base. A nossa gestão não pretende mais trazer jogadores para compor apenas o elenco. Eu acho que para se gastar um X valor mensal para alguns jogadores que só vêm para compor o elenco, às vezes nem entram no campo, isso não pode mais existir. Nós vamos ter uma célula de inteligência, compostas por santistas, indústrias. Nós já temos esse time na cabeça, montado, que vai responder diretamente para a pessoa que vai cuidar do futebol no comitê de gestão. E essas pessoas vão tentar, junto com o comitê de gestão, com o scout, com esse comitê de gestão, com a pessoa do comitê de gestão, com o scouting, trazer jogadores que realmente sepa trazer para resolver. Nós não vamos trazer jogadores para simplesmente compor elenco. Para isso, nós vamos apostar na base. A base que é, de norte a sul, hoje a mais conhecida do Brasil, é a que mais todo torcedor brasileiro, se você perguntar para qualquer um, vai falar que a base do Santos é a melhor do Brasil. É nela que a gente precisa investir, é na infraestrutura da base que a gente precisa investir. É isso que eu tenho a dizer. O torcedor santista pode confiar que nós estamos com profissionais da mais alta categoria dentro desse comitê de gestão. Vai ser um modelo espelho. Nós vamos ter cada membro cuidando da sua área para exatamente esse membro ser cobrado, esse membro ter a sua meta. Se não for cumprida a meta, vai ser cobrado e não ficará dentro desse comitê de gestão. Eu vim de gestão, puramente gestão, eu só faço gestão na minha vida e é isso que eu vou passar para o Santos. O Santos vai ser tratado como uma empresa. Muito obrigado. Em cima dos cinco minutos, o candidato Nabil Casnadar passando aí já um pouco das suas ideias. Então, eu agradeço aqui a presença do candidato da chapa Avança Santos, Nabil Casnadar, e você pode continuar aqui acompanhando as informações em relação à eleição, à presidência do Santos Futebol Clube, à Baixada Santista, o Brasil e o mundo.